Acabei de te seguir, salve Tony Carvalho, por que você me seguiu? Fala rápido, 3 segundos, vai. Não falar, vai tomar ban. 1, 2, 3. É, Tony, banido. Liundo, ele me seguiu porque eu sou liundo. E aí, eu vou de Clancy contra a Leona ou vou de Hill e faço bandana? Não se preocupe, consigo lutar sozinho. Pô, sem trolar, hein, mano. A play vai ser você lutar atrás dos caras, stunar e acabou, velho. Mas você veio tryhard ou você veio pelo conteúdo? Pô, é sempre tryhard, né, velho, que... Não, mentira. Pega? Que isso. Eu acho que por cima é hype. Uau, a Elize não quer, mano. Uau, vem, bundão. A Leona flechou, né, mano? Ou não? Flechou. Por aqui? Se eu perder, vou roubar sua lane. Quer dizer, se o cara jogar mal, a culpa é minha. A culpa é nossa. Boa. Acabou, é isso. E aí, nível 2 é dali-dali? Por mim, a gente bate nessa Leona de Hill aí, velho. E aí, foi? Eita. Não, aí... Pô, a gente mata ela. Aí, errei o... É, não, aí troll, né, velho. Aí, meu amigo. Falou. Isso aí, ela vai flechar. Barra contra barra, barra contra barra, barra contra barra, barra contra barra, barra contra... Eu peguei o nível 2 ali, tem que carregar, né, velho? A real não é insta, o W, o E. Ah, é dando dicas, hein? É, velho. Que isso, cara tá levando o... Ih, Gabriel. Caceta. Foi, foi. Eu chego. Vai, Matheus. Nossa, herói. Vai, sola ele. É. Mano, quem deu a hill? Foi ela, velho? Eu sei que os caras começaram a pingar o Blue quase que você morre aí por causa dos caras. Cinco segundos eu mato ela, hein, velho? Tem um flash. Ah, tá morto, velho. Mas é isso. É, rapaziada. Tô jogando o duo com o meu primo aqui, ele não cala a boca, mas é isso, velho. E aí, será que esse duo pega mestre, velho? Ah, o primeiro game aqui tá... O bot lane não perde, pelo menos, né, velho? Tem que ver se o time acompanha, né, a gameplay. Agora, pra ficar perfeito, só timeando a summoner dos caras, hein, Matheus? Mano, aproveita que você fez faculdade, velho. E timea isso aí, velho. Não, 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 não. Não tá bem agora, não, tá troll. Pinga pra Elise, digita. Elise, dai, que o cara é burro. Pingar assistência não adianta, velho. Tô diante, velho. É isso. Opa. Ah, não. Faz desmerecer, hein, velho. Os caras são um idato, velho. Olha, Elise, olha. Joga e joga. Ah, vai tomar no cu, mano. Mano, o cara tava ali, a torre me bateu por causa do Red. Agora é uma boa hora pra você ir mid e tentar fazer algo. É, o cara tá morto, né? Na real, não tem nada pra você fazer, velho. Só pegar a visão. Pegar a visão e vir em bote. Pior que eu ainda não fechei meu item, velho. Tô conseguindo pegar os itenzão pra você. Mano, eu vou subir no mid aí. Vem aqui, tem ultizada? Tenho. Eita. Parei aqui. Ih, o cara é muito bom. Calma, 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 não. Nossa, tomei, tomei. Tomei, vacilei, vacilei. Não, lá, lá, pra você, ó. Ah, não, peguei a kill aqui. Não, peguei não. Esqueci que o menino tem isso. É isso. Tá vendo, velho? Tudo safe. Safe no brief. É pensado, né? É. Vou fazer aquela parada e vou fazer um abandono. Na final, eu tenho o Clint, foda-se. Um Clint em 40, velho. E lá, é o cara, velho. Ah, velho, acabou. A gente deriva a Tristana, viu? Cadê o mundo? Aqui, ó. Olha aí. Ah, é o mundo. Vira a Naira, né? Pode ser. Boa, tem Ignite. Tristana. Chegou o Peter Park, na velocidade. É, velho. Só uma dica de real pra rapaziada aí, velho. Mano, beita todo mundo. Fica com vida baixa nessa forma aqui. Ah, sabe tudo. Matheus Pimenta, velho. Ele entende, né? Joga lá há quanto tempo já, Matheus? Pra rapaziada vender sua bagagem. Eu jogo ainda antes do meu primo ainda. Desde o DNA, rapaziada. Meu primo joga lá. E qual o seu elo máximo? Conta pra galera aí. Diamante 2. Diamante 2. Tá bem pra caralho, né? Experiência, né? Ah, a gente... É que a gente teve uns desvios aí no meio do caminho, né? Não tinha como focar tanto aí na gameplay, mas... Agora você tá focado, né? Agora, vou... Agora tá tudo encaminhado, né, velho? Pra chegar lá no... Vai virar a Steamer ficar rico ou você ainda tá estudando aí, fazendo estágio? Vende o carro, vende o PC. Não, 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 louco. Como não, velho? O cara gastou tudo aqui. Calma. Vou eslou. Tava conversando, porra. Ah, pode querer. Vou pular ali nela. Hum, errei. E aí, Gabriel, você vai conseguir bater no... Descer aí? Não, cara, boa. Não sei. Não, não vai não. Aí você trolou, velho, não. Não, tá bom. Ah, o cara é bom, né, velho? O cara joga slow, conversa. Ah, a parada é que a gente tem que esperar a Leona gastar tudo antes de ir, velho. Que se eu tomar, eu morro. Morre nada. A Tristana tinha pulado, velho. Era só matar ela. Falou, velho. Abraço. E aí, Gabriel, por que você não joga joguinho de carta, velho? Qual que é? Ah, eu acho que eu não tenho cérebro pra isso. Você não tem o QI, velho? Não, o QI eu tenho. Eu não tenho cérebro, entenda. Não, vamos solar aqui que o Peter Park tem tempo de fazer a jungle, velho. Olha isso. Jungle, hein? Não, que chegada, né, velho? Agora no midi eu não vou, não, velho. Não, mas é sério, Matheus. Você não investe nesse ramo aí. Ah, mano, eu tento, mas ainda tá complicado. Não tem um estúdio multi premiado, velho. Ah, começa do básico. Aí o dinheiro que você ganhar primeiro, você investe na Turquia. Faz aquele tratamento capilar e depois dá upgrade no PC, velho. É isso. Ah, o PC tá de boas, velho. Tá de boas? Dinheiro de estágio. Dinheiro de estágio ainda é dinheiro de estágio, pô. Que isso? Ah, é isso, velho. Tem que comprar uma cadeira do Banco do Brasil e GG, velho. No Museu do Pimpimenta, velho. A cadeira do Tau foi pro lixo mesmo. Pô, agora é a cadeira do Banco do Brasil, velho. Tô indo aí, tô indo aí. Escudo. Três, dois. Purei. Caralho, que bonecão, hein, velho. Tá lá, Gabriel. Aí, mais que isso, não faço. Pô, que boneco, hein, velho. A Tristana, só um tilt, velho. Nada como ser favorecido e nascer com vontade de jogar de tanque, né? E dar CC. Se quiser, eu jogo de fadinha também. Não, não. Não tem essa, não, velho. Não, não. Eu jogo de... Pega a minha Jana aqui. Você sabe, velho. Que é Jana e Chaco. Não vai ser Jana e Chaco, né? Mas... Pior que uma Jana boa faz estrago agora. Likes é pegado. Como é que eu vou mandar um salve do Lee aqui, velho? Bom, se quem você não saber onde tá a câmera, ele manda um salve invertido. Salve, meu parceiro. Saiu o Lee. Vem pra cá, vem pra cá. Não, que isso. Como que eu vou te ajudar assim, meu filho? Caralho, eu rebotei fé que eu fosse sair, viu? Ah, mas é sério, Matheus. Você quer ir até o mestre, mas tem que ter a mentalidade de campeão, velho. Não dá pra ter essa mentalidade de troll aí, não, velho. E o que eu te digo, né, velho? Mano, você acredita que lagou, velho? Pô, Gabriel, eu fiquei triste, ele que você não matou a Irelia. Não, eu também, porra. Eu fiquei cabisbaixo, velho. Nossa, fodeu. Ah, eu ajudei aqui, ó. Vamos ajudar o cara, né? Ih, fodeu, Gabriel. Aí trollou, hein, velho? Flash, eu dou o boliche aqui. Ó o Kleber. Ih, 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 ih. Gente, o Burst tá leona, viu? Vem pra cima aqui, velho. Aí. Leona de rio, né, velho? Meta coreano aí. Que isso, velho? Não, eu entendo do jogo, né, velho? Doublelift na figura, mano. Sim, velho. E é isso, velho. Eu acho que eu vou dar um nome pro nosso duo, velho. Vai ser o duo imbatível, velho. Doo imbatível? Eu nunca perdemos o jogo? Pô, perder acontece, velho. Às vezes precisa dar um passo pra trás pra dar cinco pra trás depois. Ele pode estar se choteando na guardia. É, não tinha. Ah, essa leona é muito boa, velho. Leitura de mapa, dez. Ih, me enganou. Mano, será que a Tricena tiltou, velho? Ah, eu acho, hein, velho. Eles tão trollando, ignorando o game. É, o duo, né, velho? É, eu ficaria tiltado também. Eu tô achando que eu vou puxar sabe quem em próximo jogo? A Valiazinha, velho. Sim. A Valiazinha? A famosa Vennie, mano? A Valiazinha, velho. Ah, eu vou ter que dinamir, né, velho? Matar nível dois. Não, aí não. Aí tá troll, velho. Troll nada, velho. Vennie e Nami? Que isso, velho? Ó. Nossa, o duo. Cada um tem direito a cinco campeões, certo? Cinco campeões. Cinco campeões. Ah. Você tem a Samira? Eu quero ver a Samira do... Não, a Samira não fala na pô, velho. Meu PC é bom, mas também não é igual ao seu, né? Que isso. Eu vou escolher os seus campeões e você escolhe o meu, tá?